Você tem problemas para dormir? Tem problemas com insônia? Principalmente aquela insônia causada por pensamentos negativos, por preocupações? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três dicas de como vocês podem dormir mais rápido. A primeira é a seguinte, imaginação e respiração. Todo mundo sabe que a imaginação é poderosa. Assim como a imaginação pode te fazer ter mais insônia, a sua imaginação pode fazer diminuir as suas insônias. E a respiração é muito importante nesse processo. Portanto, você vai inspirar profundamente e ao expirar devagar você vai imaginar todos os seus músculos soltando, derretendo, tirando toda a tensão. E vai fazer isso cinco vezes. Inspira profundamente e ao expirar você solta os seus músculos, deixa cair mesmo os seus músculos, solta toda a tensão dos músculos. Isso vai fazer com que você mostre para o seu corpo que aquele horário é um horário de descansar, é um horário de dormir. Consequentemente, tirando aquela tensão do seu corpo e facilitando o seu sono. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica tem a ver com o ambiente que você vai dormir. Questões como a temperatura do seu quarto, se está muito frio, se está muito calor, você tem que ter um jeito de mudar isso aí. E a terceira dica é uma dica muito interessante, porque o que acontece? A maioria das pessoas quando está querendo dormir e não consegue, ela tenta manter os olhos fechados. Tentando manter os olhos fechados e não consegue dormir. A dica que eu vou dar para você é exatamente o contrário. Abre os olhos exatamente. Deitou para dormir, ficou girando de um lado para o outro, não conseguiu dormir? Abre os olhos. Tente manter-se o máximo possível com os olhos abertos. Mantenha os olhos abertos, mantém os olhos abertos. Quando o seu olho for fechando, você abra o máximo que você conseguir. Isso vai cansar as suas pálpebras, querendo fazer com que ela feche. Quando você não aguentar mais, você fecha e vai facilitar muito o seu sono.